Tem… Qual que é o… Tem, né, no signo… Tem o signo mais… Por exemplo, as posições que os signos gostam no sexo. Acho que tem. Tem tudo isso. E você sabe tudo. Óbvio, né, filho? Óbvio, né. Você trabalha com a pessoa do caso. O Ariano, por exemplo. Ela tem que saber. Vamos falar sobre isso? Ah, para, vai! O povo de casa gosta da safadeza! Fábio, banda parar! Menino, o povo de casa gosta da safadeza! Vai ficar mal pra mim, cara. Vai ficar mal, mas vai, vai. Vambora, vambora. Começa aí de novo. Vamos lá. Porque eu acho que essa massa é impaciente também. Ela dá cada corte aqui. Eu amo, gente. Como é que você está fazendo corte? Não. Para mim, você é a melhor amiga de infância, amiga. Eu estou fazendo corte? A gente fala assim. Eu acho você fofa desse jeito, assim. Você é incrível desse jeito. Ares. Ares, já te falei. Ele faz na escada. Ares, quer ver? Ele quer aventura. Ares faz no avião. Ah, você falou mesmo, você falou mesmo. Ares é uma coisa... É bom, mas é rapidinho, coitado. Ninguém... A Ariana é papu, papu, coitado. Vai. Ai, meu Deus do céu. É, ares... Tá, posição... Eu gosto de aventura e tal, né? Qualquer uma. Tá. Touro. O touro é o seguinte. Ele precisa comer antes. Lençol de cetim. Mentira. Papai e mamãe. Próximo. No chão. Gêmeos. Não, é lençol. Touro não faz no chão. Não, eu tô falando assim que eu fiquei no chão com essa resposta. Gêmeos. O gêmeos, na hora... É o cara que mais fala. Vai pra cima, vai pra baixo. Ai, não. Parece um gol. Câncer. O câncer é papai e mamãe total e ela chora muito na hora do gozo. Papai e mamãe total. Leão. Leão, ele por cima sempre. Ele é tão... Sabe? Ele é o poderoso. Me dá uns tapas. Homem de leão. Pá! Adora bater. Na cara. Na bunda, na cara. Ô, Carlinhos, você tá fazendo o quê, velho? Quer conquistar o cara? Bate. Vai. Virgem. Olha que ele bate, viu? Ih! Ai, que lindo! Me levou pra vila. Mas você vai lá. Eu tô por aqui com você, tá? Ó, o virgem... A mulher de virgem... É aquela que vai passar cotonete no pé pra deitar. Ela cansa qualquer um. Sabe aquelas coisas? Ela se limpa, se lava, é cotonete em qualquer lugar. E a virginiana, ela vai falar assim, não deu. Aqui, pra cima. Pra baixo. É a outra que critica o tempo inteiro, coitado. Coitado nem goza. A virginiana é muito chata na hora do sexo. E é muito... E é safada. Você entendeu? Não. Safada, mas é chata. Safada e chata. Mas bem safada. Pega uma virginiana, você vai ser feliz. Mas isso também vale pro homem. Lógico. É chato e safado. Mais safado. Como é, não, amiga. Babó é tudo metódico. É metódico, mas faz coisa boa. É... Onde que nós tava? No virgem, né? Libra. O libriano é maravilhoso. É o melhor amante. É em cima, embaixo, do lado, atrás, no meio. Liberal total. De boa. Escorpião. Ótimo. Escorpião é sensacional. Escorpião não é nunca papai e mamãe. É de quatro, é de cima, é de lado, é do meio. É berrando, é dando chicotada. É maravilhoso. Que delícia. Qual foi isso, né? Escorpião. Você vai atrás do seu. É... Sagitário. Sagitário conta piada até na cama, sabe? É um pé no saco. Vive rindo e tá... Não, mas é bom. É bom, mas é meio que... Papai e mamãe também. Mas o homem em cima, tá? Vai. Capricórnio. Pois é. Capricórnio é aquele homem, sabe? Não é tão bonito, mas é um homem, uma mulher. Que trabalha o dia inteiro, mas na hora que deita, filho. É você, né? Ó lá. E tá louco, tá assanhado. É bom demais. Ele vira do avesso a pessoa, ó. Você vira do olho, você vira... E espera você gozar, sabe? Tem paciência. Eu sou uma mulher velha, velho. É... Vala, filha. Aquário. Então é nóis. Aquário gosta de tudo diferente. Se tiver uma máquina pra você trepar, você trepa. Putz. Mentira? Não. Ai, desculpa, filha. E sabe uma coisa que eu não gosto? Eu não gosto de motel, por exemplo. Nossa. Porque é óbvio. Eu gosto da máquina, eu gosto do mato, eu gosto do avião, eu gosto de tudo diferente. Tá. Na piscina. Você vê assim, você olha pro povo, cabelo verde é aquário. É tudo diferente. Então vocês topam tudo. Topa tudo. Fala. E peixes? Pró-misco. Peixes, eu quero casar. Ele vai fazer sexo comigo, mas eu vou casar. Então eu sou por dica, porque eu não posso abrir muita perna. Tem que ser assim. Pra ele querer casar com uma mulher direita. Então são os mais apaixonados. E o homem é a mesma coisa. Ele quer se mostrar direitinho, porque é a mesma coisa. E só casa, e só faz com rico, viu filho? É. Conta bancária, pisciano. Ai, vou me xingar. Mais de 60 mil reais só com esse canal. Onde você está assistindo a esse vídeo. Mais de 160 mil inscritos. E o melhor. Sem precisar aparecer o meu rosto. Para ter esses resultados. Você quer aprender a fazer o que eu faço? E ter resultados semelhantes? Ou até melhores? Então confira o primeiro link na descrição. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.